Fala galera, beleza? Estou começando aqui mais um vídeo do canal Culinário e Pescaria E galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita muito top galera De bolinha de queijo com apenas 4 ingredientes galera Então, bora para os ingredientes Então vamos lá 500 gramas de mussarela 2 colheres de farinha de trigo 2 colheres de amido de milho 1 ovo Então agora Então galera, está aqui a massa Esse aqui é o ponto Olha que beleza de massa galera Então agora eu vou cortar um pedaço dela Agora a gente vai vir aqui enrolar Então agora a gente vai vir aqui enrolando ela mesmo galera Agora a gente vem Aí você corta a bolinha do tamanho que você quiser Aí você já pega ela Vai enrolando Enrolou? Já vem aqui na farinha de rosca Enrolou ela? Você já vai preparando para depois você já fritar ela Então já a gente já volta com vocês quando a gente estiver fazendo mais Então galera, já está aqui Está enrolada e empanada na farinha de rosca Então já está pronta para fritar e ficar aquela delícia Então galera, já está esquentando uma hora Não precisa deixar esquentar muito não Daqui a pouco eu volto com o resultado Então já está aqui na farinha de rosca Está pronta a maravilha galera Se você quiser ir fazer para os seus amigos Se você quiser dobrar a receita Pode, pode fazer o que vocês quiserem galera Então, bora Experimentar Olha a crocância disso galera Olha o queijo Nossa galera, pelo amor de Deus Preciso falar? Melhor coisa do mundo Já deixou o like? Então galera, se você gostou desse vídeo Compartilhe para os seus amigos Já deixa o like Se inscreve no canal Valeu, falou e até a próxima Tchau 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 Tchau